Pica, você se apresenta com a rapaziada como francês E aí você tem total aval pra quando você falar Mano, foi uma experiência foda, eu tô pronto pra voltar pra minha galera Eu tô pronto pra voltar pra minha rotina Você tá livre pra descer o morro do mesmo jeito que você subiu Não do mesmo jeito que você subiu fudido, né, mas tá ligado Você me conhecendo Você me conhece bem Qual é a minha resposta? Cara, te conhecendo bem você não estaria nem fazendo essa voz aí misteriosa, tá ligado? Eu acho que assim, mano É um peso grande que você tem pra, né Olhar, mas a decisão é sua também Tipo, depois não adianta falar assim Ah, foi o Conan, foi você que tá tomando a decisão E essa proposta é uma vez só Tipo, ah, então vamos esperar um tempo Daqui um tempo eu vou ter, não Eu já tenho a resposta Ah, perfeito E você sabe qual é Não sei não, meu amigo Fala a resposta, cara Se você me conhece, você vai falar, caralho Vai tomar, não fala a porra da resposta, velho Eu aceito Perfeito Mano Seja bem-vindo oficialmente à família Daqui a pouco a rapaziada chega aí pra se apresentar direitinho Vai ser uma trajetória gigante E com certeza muito boa Tamo junto É nóis Agora sim, né Se você puder parar de fazer todo esse drama aí Que você já tá solto Você pode a qualquer momento juntar sua galera Pra trocar uma ideia Resenhar, trazer pro morro aqui Pra poder, sei lá Fazer qualquer coisa Su casa e me casa Me casa e su casa, meu amigo Certo Perfeito Muito obrigado Perfeito Fica, rapaziada Pessoal Opa Oi, chefe Liberaram aí já Tá Deu bom aqui Todo mundo bem Matamos todo mundo e tamo chegando Perfeito, perfeito Os caras vão chegar aí pra você se apresentar Fechou, Toduro? Fechou Não esqueceu de nada? Cara, por enquanto não, né Assim que você conhecer toda a favela Conhecer como é que funcionam os esquemas E falar assim Tá, aprendi Você tem que trazer mais um, né Então você já tem que tá com o nome na ponta da língua aí Que assim que você falar Tá, já me familiarizei E aí, ninjados Opa De boa Você já tem o nome? Acho que já Mas calma Eu preciso de uma roupa primeiro, né É Porque se eu aceitei Nada mais do que vestir o manto, né Você tem que vestir o manto Ô, ninja Como é que ele veste o manto? Você sabe? Tem que chamar o taldo O taldo, né Vai ali pro canto ali Enquanto a galera chega, então Me dá o celular aí Tá neto Cara, o cara chegou duro e devendo, mano Meu irmão Eu tava sendo preso, pai Como é que você quer que eu vou preso de celular? É, não é bem Ele tá até disfarçado É, mole Matei dois no Rolas e um foi de brinde Que isso, meu amigo Tá doida Você tá quente assim Ele tá bem É pavela, né Obrigado, cara Favela, favela Caraca Nossa, isso aqui é a pura matação de estilo, mano Meu Deus do céu Que coisa triste, velho Tá falando de você mesmo? Tá se olhando no espelho? Pelo amor de Deus, Mari Ô, sério mesmo Eu sei que eu só me visto mal Eu sei que não tenho uma opinião Mas pelo amor de Deus, velho Que que é isso, cara? Seu cabelo tá saindo fora da máscara Você tá com a máscara toda rasgada Pelo amor de Deus, meu amigo Para de pegar o dinheiro Que a gente fica farmando Que nem o filho da puta E dá dinheiro pra mim Não precisa de abater a meta dessa semana Eu tô querendo comprar um carro novo Ah, vai a merda Ah, cê é louco Tá vendo, velho? Cê é... Eu não farmo mais Por causa disso Ah, sai daí, ô, sapeque Cê já não farmou nem no primeiro dia Que já não farmou? Cê é louco Top 1 rota sem dinheiro Olha lá pra você ver Como é? Seu nome tá em 28º ali, mano Falei, que sapequinha? O cara mais dedicado que tem Tá atrás dos caras que chegou agora Tá debaixo de mim Não, o Birão aí Já tem mais meta que você, sapeca Não, não Pera aí O Birão tem 3 cis O cara não farmá, velho Como é que é? Cê tá louco, cara Agora essa rota é essa, velho Cê é louco O Birão também Pita merda Nossa, mano Sério mesmo Eu vou começar a ter que falar na rádio minhas metas e tal Porque só assim a galera vai ver o que eu faço nas escondidas É que cê é gerente, né, Birão? Explica pra ele aí, pai Não, eu faço, Ninja Só que eu faço Coloco no baú Não aviso ninguém Tá ligado? Vai, mete pra mim Pô, mano O helicóptero pra gente é muito roubado, né, véi? Não, mano É, não é tão... Trabalha É balanceado, né? É pau a pau, é Felicidade é louvo Nossa, galera é muito boa aí Chefe Chefe Oi, oi Eu sei que foi falado de ter a roupa aí pra usar, mas Tipo assim, quem não tem a roupa, tá ligado? O Toduro tá fazendo isso nesse exato momento Toduro Tá me entendendo? Toduro vai vir pra cá Ah, e dei spoiler, caralho, ó, Barro Cê é muito burro, mano O que que cê me perguntou isso? Eu sou burro o quê, cara? Eu só perguntei da roupa, seu idiota Cê me instigou a fazer a... da UTK, mano Toduro veio pra França? Pera, gente Peraí, peraí Peraí, Françou? Galera, galera Então, tipo, vai ser uma novidade Quando ele chegar quente, tipo É, morre esse assunto aqui Pra ele não achar que a gente já contou, véi Mas quem que veio, que cês tão falando? Eu não escutei É um mano aí, um mano aí Um brother, tá vindo aí? Vai ter contratação hoje? É o BuYu, mano? É um mano aí, velho Muito quente, forte O BuYu tá chegando Quem será? Eu acho que se ele não conseguir o uniforme Vai ser muito triste Ele tá no meio da galera E só ele Ele deve estar na briga bole Que ele tá até agora com o celular na mão É Deve estar encomendando, né? Sabe como é o frete, né? E é aquele ali que tá ali parado? Não, aquele ali é o... Ele estaria mais escondido Ele estaria no modo mais suspense, né? Aquele ali não é o carinha que nós resgatou agora? Não, o cara que nós resgatou daqui a pouco Faltou duro, pô Faltou duro Vai, mete pra mim Esse ali não é o Toduro? É, o cara ele é conhecido em todas as ruas aí A polícia treme bastante por ele Tipo assim, ele é procurado A polícia sempre que vê ele já dá uma tremida Ele é conhecido como Toads É um dos mais quentes que tem em todos os... Toads? Exato Não é possível Ai, caralho, ele tá vindo, pessoal Ai Abre a roda, por favor, pra ele Droga, é o Toduro O mais brabo da França Abre a roda aqui, mano Meu Deus Meu Deus, Deus Só que o que faz isso aqui Rapaziada, quem é esse cara? Queria apresentar oficialmente aí Nosso novo reforço na França Mano, o Toads Conhecido em todos os estados Vi pra trocar a barra, rapaziada Porra! Porra! Né, Toduro? Fudeu. Estamos agora do mesmo lado, né? Nossa, eu tinha esquecido esse detalhe, mano. O que é? Que mele. Não, nada. Começamos. Nossa, não tá comendo não, né, Kim? Pelo amor de Deus, anúncio do cara aí, velho. Não tô, mano. Não tô, mano. Não tô comendo, eu juro. Toduro, quer palminhar a favela aí, meu irmão? Conhecer tudo? Sai louco, boa sorte. Boa sorte, então. Pode começar pela direita. Pode começar aí, pai. Vai entrar aí. Acho que na primeira esquina tu vai se perder. Valeu, amor. Essa da rapaziada tá liberada aí. Fechou, meu pessoal? Fechou, moral. Já conseguiu tudo pra fazer, lá? Oi? Não. O possível. Tem um baú lá na Galaxy, lá, chefe, que tá lotado de produtos. Perfeito, perfeito. Mas na Galaxy é só... Drugs, né? Droga. E coisa que a gente fabrica. Tá, perfeito. Obrigado aí, viu, rapaziada? Obrigado, hein? Valeu, mano, todos. O que você quer pegar essa M4 aqui? Bora, bora, bora. Tá geral liberado, rapaziada. Perguntei o dela, cara. Ô, Teoduro, posso só te dar um presente? Pode, pode. Deu com as minhas. Opa, irmão, caga, meu jovem. Joga aqui, irmão. Tá ligado aqui, mano. Você, pra mim, é uma... É uma grande... Um sol pra mim, né? Fala. Que isso? Que isso, porra! Tinha uma miliscência totalmente errada, mas tu trouxe tu as minhas de sala da Rufy pra nós aí também, mano? Não, não chegou, não. Ué, não chegou? Trouxe o quê? Não, não chegou, não. Faz munição que tu fabricava lá na Rufy lá, pai. Ele como tu traz ele lá, mano. Tá boa, irmão. Tá boa, irmão. Dez anos de curso também, né, velho? Mano, é algum lugar aqui, mano. Você ficou sentindo isso aí, ninja, ou não? Que isso, Dereo? Olha o papo, mano. Aí, agora é aqui. Fala, mano, Toads. Toaduro, a partir de hoje, quando você for trocar um tiro, você vai ser conhecido como Toads. Quando você estiver só pela resenha, você é Toaduro. Porra, chefe! Porque Toads a gente consegue... Ele não ia trazer um com ele? Vai, a gente vai conversar isso já já. Ah, tá. Desculpa, eu acho que eu atrapalhei ele. Não, relaxou. Relaxou. Aqui é o seu lugar preferido. Toaduro, que tu vai gostar, Toaduro. Aqui é teu lugar preferido. Caralho, caralho! Olha o tanto de nargas aí, Toaduro. É doido. Mano, imagina eu botar isso aqui de presença, as VIPs. Eu vou amar isso aqui, cara. Pelo amor de Deus. Caralho, mano. Parece aqui que eu tô... Não, dá licença, Toaduro. Meu Deus. Eu já tô duro, ó, mano. Ele tá no modo resenha. A mesada lá, consegue agora? Consegue a mesada agora? Cara, a mesada vai vir daqui a pouco. Toaduro, falando de negócio, onde... Quanto que você quer desse pixel velho aí, ô... Sem zin, sem zin, de mesadinha. Sem zin? É, é. PIX, PIX. 7.6 a 1. 7.6 a 1. 100 mil, né? 100 mil, né? 100 mil. Tá aí. Não, não é dizendo que... Ô, ele... Venha, venha. E esse aqui daí, ó, tá vendo? Não tem, pessoal. Não tem munição nenhuma e nada, mano. Tem um papelão aqui, pô. Desce, desce, desce. Que isso, mano? Mano, já vou tomar a perder aí, é foda, porra. Calma, cara. Isso aqui é pra gente poder conectar direto do outro lado ali da favela. Caralho, que porra é essa, mano? Vai pra cá. Caralho. Isso aqui é essa favela, irmão? Não, não. Tem que ir ao shopping, pô. Agora é nossa, caralho. Tá maluco? Nossa, olha a minha vida. Meu Deus do céu. Oi! Ué! Tô duro! Oi! Ah! Lembrei! Como é que eu faço? Mano, eu acho que eu não tenho o que ir pra isso aí não, mano! É nessa aqui, ó! Que você tem que pular, ó! Nessa aqui! Não! Você tá pulando na parede! É nessa aqui! Essa... É aí! Pelo amor de Deus! Mano, eu não tenho o que ir pra isso, cara! Tem que olhar pra cima? Ah! Acho que eu já sei, irmão! Tô duro! E aí, Tô duro? Oi, irmão! Me ajuda aqui! Tem como fazer pezinho pra mim? Cara! Você tá vendo um papelão ou não? Tô vendo... Não! Tô vendo um lixo! Você tá vendo eu aqui, ó? Tô vendo você aí! Isso! Então, é... Tenta olhar um pouco mais de perto e pula nessa aqui, ó! Não é possível, mano! Pula de novo aí! Pula de novo aí! Porque eu quero ver se você conseguir! Dá pra ver! Não! Gruda nessa parede! Olha pra cá! Agora pula pra cá! Olhar de que forma que você tá falando? Assim, ó! Pelo amor de Deus! Assim! Beleza! Não tem não, velho! Nossa! Já quebrou o papelão? Tá! Tem uns lixo aqui! Uns papel! Tem uns papel aqui, ó! Cuidado! Porque eu não tô enxergando você em cima! Aê, caralho! Era os papel que tava aí! É! Por isso que eu não tava conseguindo! Aqui nós tá saindo aonde, hein? Mano! Essa favela aqui nem eu sei te explicar, pra falar a verdade! É muito grande, velho! Aqui a gente vai ter casa pro povo morar! Meu sonho, mano! Arugar umas casinhas aqui, já pensou, irmão? Então! E daqui a pouco tem festa! Eu queria te levar nos baús, nas paradas! Mas eu tô achando que eu vou deixar isso por aqui, velho! Tem uma lan house também que seria da hora de te mostrar! Aí minha casa! Não lembro nem onde que é minha casa! Será que minha casa é mais no alto? Acho que é mais pro alto! Caralho! A sua casa, qualquer um pode ir lá, né? Não! Vai dar a chave pra mim, né, meu irmão? Tá ligado lá, quando eu quiser levar a mulher lá! Nem tem chave, cara! Ah, então é sua! Não pode ir lá, cara! Uh... Boa! E se conhece a favela? Sinto que estamos perto Mano, você conhece mesmo o bagulho, hein, mano? Falando, porque é tudo com a palma da minha mão HBZ, irmão Meu Deus, eu estou perdido Acho que eu vi ali É sua casa perto de um L ponto? É Acho que é ali, ó Acho que nós estamos dando volta, velho Eu vi um L ponto ali Olha, ó É ali, pô É ali, ó Não, ele só não pode se perder, né Mano, meu Deus do céu Boa Chegou Mano, você tem lá Deixa eu entrar Mano, essa piscina é muito foda, velho Como é que você já viu a piscina? Porque eu já... Eu vim aqui agora Eu cheguei primeiro que você Caralho Se minha mina vê, vai dar problema Aqui dá onde? Aqui dá no L ponto, pai Esponho que eu estou aqui de bobeira Na resenha, os caras falam Bora trabalhar, bora trabalhar Aí eu já tenho que pegar andando, né Aí já vem um resgate Caralho Mano, esse bagulho é muito grande, mano Foi o que ela disse Mano, o cara tem visual de tudo aqui, né, velho? Tudo, mano Imagina lá pra cima ainda É, louco Isso aqui, mano Sai fora Mano, isso aqui vai ser Ah, estou duro Nossa, que cagada, velho Já estou subindo, Miquel Caralho Nem aqui não Isso aqui é casa de favela Onde, meu amigo? Isso aqui é estruturinha, pai Isso aqui é estruturinha Opa, mano, dedos Parabéns, meu irmão Obrigado aí, viu Só agradecer mesmo É nóis Mano, tem até bagulho de moto, velho Isso aqui eu vi no shopping Isso aqui não tem vídeo, não, é? Não Inclusive, estou com fome e sede já, velho Corre, não Cara louco Ei, mano todo O que você achou, velho? Mano, muito foda Dá para fazer a história ou nem? O que, meu amigo? Hã? Falta a festa Tem balão, ué Os balões Mano, você lê É porque está rolando a festinha, pô Quer ir, quer ir? Comemorar? S ou N Ops Mano, tem uma feira ali, velho Nós vamos lá, nós vamos lá Mano, tem balão Que da hora, velho Time for love again Time for love again Time for love again Trust me, these scenes don't just happen No shade to Gerald But jeez, don't come easy When you try to eat, I produce it and rap it I read that contract You sent me the sign But excuse me, I can't help myself I'm just laughing Hey, you trying to cut out a piece of my pie And I ask you politely What's it that you offer me? Yeah I produce all my own piece And I have no intention of losing my publishing Yeah Independent, individual Boy, I've been eating off passive residuals Yeah Let's be professional Thanks for your time But I had to decline at that principle After I get it I reinvest Second, second, second Put it back in it Yo, look I ain't saying that I'm rich Cause if I'm honest, I've never been But when I look at all these other kids I feel just a little bit ahead of them You should know the business is competitive There's a lot of people that I'm better than Even veterans ain't got the knowledge I do I've been reinvesting all I ever spent Stop pretending like you poppin' Who's been out here making profit? Told my mama that I got this I wonder if she knows what my job is I don't know how I'm gonna make it But I know Oh, if you want to go to that festinha Let's go to that festinha Let's go to that festinha Don't do anything Oh, Kim Do you have a carona? Do you have a carona? Do you have a carona? My car is there But it won't break Oh, my God You said You said To get a carona It'll serve Galera Seja bem-vindo Mano, tô duro Moleque aí Conteúdo puro Vai chegar pra agregar Somar pra todo mundo Conseguir fazer a boa pra geral Pra ele também, né? A gente teve que fazer isso tudo Muito de última hora, mano Que a gente viu esse... Onde é que tá o seu carro cansado? Esse RP que tava rolando Falou, mano É uma boa oportunidade pra encaixar E aí... Cadê o seu cansado? Fizemos Seu carro cansado Mano, ele tá na principal Eu só não sei aonde Acho que é a esquerda Calma, eu tenho um senso de ridículo de esquerda e direita Seu lado esquerdo Aí Achei Agora, direita ou esquerda? Direita Pera, você não sabe o que é a esquerda e a direita? Eu sei Só que eu levo 5 segundos pra processar Aqui, aqui, aqui Ah, esse nojento é quem? É Eu subi e falei Nossa, que nojento Só um tapinha atrás Quem caputou aqui essa porcaria Não, mais forte, né Kim? Aí, 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 aí Empurra, empurra Parou Nossa Aí, tá vendo? Alguém tava mais andando nessa lata velha Obrigado, Kim Kim? Mano, alguém passa a rádio pro Pro mano Toads aí Pro mano Toads Tô indo buscar um combo que eu vou Ficar ruim aqui agora a pouco Vou piar pra essa festinha aí Vocês fizeram chamada aí perto do Do casiro? Ah, quem pegou minha moto? Quem pegou minha motinha? Não sei Gente, quem que foi que pegou a motinha do meu filhinho? Foi ela Foi a Mari, foi a Mari Mari, isso não é bonito de fazer com as crianças Como é o exemplo pras crianças? O cara tá parecendo a dona Florinda e o Kiko Oi, oi, quem me chamou? Você tá onde? Tenta a favela aqui Ô Galego, ô Galego Vai a merda, mano Eu só não quebro aqui Porque essa alga é uma merda Inclusive da próxima vez Que você me der essa arma aqui Pra um QRR Nem me dá, mano Me dá uma 5-7 Irmão Falando Vamos falar sobre essa alga aí Já começar a saber Não Pior que agora Que vocês falaram assim Pô, vamos fazer um bagulho diferente Fudemos o Boltz Quem que vai entregar um produto novo pra gente Se a gente quiser sair fora dessa bomba? Eu sei, eu sei Fala, Bara Fala, Bara Fala, meu filhinho Pra eu encher de orgulho de você O Bruce, o Bruce Traz o Bruce pra gente O que é o Bruce? Oh, não deve estar assim, gente, hein Por favor, eu quero uma trona agora De abacalho, ó Opa, boa noite, casal Vocês poderiam estar me dando dois combos Não é casal não, cara Não é casal não Oi, moço Tudo bem? Fala com ele aqui Opa, bom dia Bem-vindo ao COE Fala pra mim Que que eu te ajude Eita Ah, hoje eu vou estar querendo uma pegada mais combo duplo, por favor Que eu tô com fominha e cedinha Fechou Espera só uma noite Você sabe o pix dela pra eu já fazer? Pô, eu nem sei Pera, vou arrumar pra você aqui Calma aí Muito ruim Tô muito ruim Tô muito ruim É, um, três, três, quatro Linda, queria te mostrar uma coisa que você vai ficar de cara Fala tu, pai Calver, consegue botar um combo? Um combo É, dois combo Você consegue buscar o biquedo aqui na praia? Eu afoguei o helicóptero Onde fica? Dois mil Dois mil coca-pix? Oito, quatro, nove Eu perguntei pra ele Se ele pode dar pra afundar ele com tudo Porque ele é aquático também, né? Aí ele falou Não, ó, o Bara fez Eu fui e fiz também Posso passar pra você? Claro, por favor Valeu Valeu Onde você tá, o Bara? Mostra Opa, tu posso te ajudar, dois Vamos ver, dois combos, por favor Voltei, galera Obrigado, viu? Tá, galera Bom te ver Tchau Tchau Ah, é sério? Ah, ele que... Já foi, já foi Ah, mano Cara Cara, nem pegou o tiro nele Cara, nem eu não fui, eu também não Mas, Tonduro Tonduro tá valendo duzentos mil Duzentos mil é pô, do cara não vale uma AUG A gente tá aqui na areia Não vale nem uma AUG Pô, duzentos mil é truco, mano É truco É, é mesmo, Thiago Mandava quem? Caralho Cadê você? Duzentos mil, uma AUG, pô Nossa, deixa eu te perguntar Você acha bonito sair dos lugares sem pagar? Não, na verdade eu precisava fazer isso pra chamar a sua atenção, né? Você não vai me responder no AutoZap, não? Ah, claro Eu respondi Respondeu não Claro que eu respondi Esqueci de pagar mesmo, véi Agora sim Enquanto você vai arrumar um tempo pra gente sair e dar um rolê, hein? Ah, mais tarde que agora eu tô trabalhando Tá, você me manda mensagem Me fala seu Pix aí Três e trinta e quatro Obrigado, viu? Obrigado, meu bem Um beijo, bom trabalho Um beijo pra você também Nossa, posso colocar essa música? Mano, final de canto Eu e meus... Ai, eu e meus mano Cheio de ouro e corte americano Ui Esse é o novo balanço Quando ela senta eu fico Bambu Senta em mim Fumando um fino de canto Fumando um fino de canto This one's for the girls I used to like back in high school Shot me down like a rifle Fala, doutor This one's for the people who make fun of all my music When I did that shit for survival Friends I lost touch without doing well But I need to get a help for myself None of these people ever understood my pain So I got one thing wanna tell them gotta save I hope you know you lost All the kids lost All the kids, yeah Left, lost, and the tears lost Outro 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 Tobey